Eu tô aqui olhando o seu perfil. Tá aqui, ó, o perfil da Cida, tá? Esse nome aqui tá repetido aqui. Mas pelo menos ela tem o organizer aqui em cima. Eu entendo muito bem organizer. Eu sei que o nome da profissão acaba sendo personal organizer, como todo mundo fala. Mas é importante entender da sua persona as pessoas que te procuram, pra quem você trabalha, se elas procurariam por esse nome no Instagram. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é a Helena. Ela é uma brasileira que morava lá fora há muitos anos. E ela foi uma das primeiras a dar curso de personal organizer. Formação, ela faz formação de personal. Virou uma grande amiga. Ela fez mentoria comigo lá atrás. A gente viajou junto para os Estados Unidos e tudo. Maravilhosa. Então, pra mim, é a referência em personal organizer. E você vê que ela usa o nome completo, né? A personal organizer. E associa com o nome dela, que é Helena Altkas. Eu, pessoalmente, como você já está com o nome Sida Ricard aqui embaixo, no campo do nome, eu tentaria botar no seu arroba personal organizer. Só que você vai ter que ver se tem disponibilidade de qual que tem. Porque já deve estar tudo tomado. Uma outra opção é você colocar Sida Ricard Organizer no arroba, porque já está seu, já está garantido. E no lugar do nome ali, você colocar o nome personal organizer. Entendeu? Porque aí, se a pessoa digitar o nome completo, personal organizer, ela vai encontrar você por um dos dois campos. Quando a gente digita na busca do Instagram, ele varre tanto o arroba, quanto o campo do nome. Você tem que tentar estar o máximo possível ali, inserido naquele tipo de busca. Muita gente gosta de botar logo na sua bio, como se fosse a coisa mais relevante do mundo. Sou master, blaster, coach de não sei o que lá. Sou certificada de não sei o que lá. Isso, para quem quer cliente final, não tem a menor relevância. Do que eu estou falando? Certificada OZ, está vendo? A minha provocação para isso aqui. Se você pode colocar num site, você pode colocar, sei lá, uma bio mais completa, se você abrir o link da bio aqui. Você pode botar um story destacado, botando quem é você. Para conquistar cliente final, isso aqui realmente não tem a menor relevância. Já o seu pitch aqui, você colocou ensinar e passar a minha experiência na organização da rotina da casa, do trabalho, da família nesses 33 anos. Dá para melhorar? Dá, dá para melhorar. Mas você pelo menos está gerando uma clareza aqui e colocou uma pitada de autoridade, de experiência. Poderia até inverter. Há 33 anos ajudando famílias. Eu até botaria um benefício mais emocional, de restabelecer a paz na casa, com a reorganização familiar. E botaria de novo um foco. Porque quando a gente quer abraçar tudo, então a gente bota a rotina da casa, do trabalho, da família. Então, eu tentaria buscar, saindo da boca das suas personas, das clientes que você atendeu, o que elas relatam com as palavras delas. Eu faria uma pesquisa, que foi o grande ganho, em termos de transformação, em termos de benefício, delas terem um dia botado dinheiro numa personal organizer. Porque sai um pouco do benefício funcional. Todo mundo quer ter uma casa organizada? Todo mundo quer ter uma casa organizada. Porém, esse é um benefício muito funcional, que é muito óbvio, que tem valor, que é muito racional, que as pessoas querem, óbvio, mas que não é prioritário. Então, no dia que eu tiver um dinheirinho sobrando, eu vou me dar o luxo de ter uma personal organizer. Ponto. Só que se você começa a tocar nas dores, e ativar na mente da pessoa o benefício emocional disso, que é o que acontece quando você tem uma casa organizada, com as pessoas mudando os hábitos, cada um sabendo o que tem que fazer na sua parte para contribuir. O que acontece? Muda a urgência, muda o desejo por aquilo. Porque o seu produto, você pode tratar ele como dor ou como desejo. Ele pode ser um desejo, ah, um dia eu quero ter uma personal organizer, e isso está na minha wish list. Como ele pode ser uma solução para resolver uma dor muito mais forte das famílias. Especialmente agora na pandemia. Eu, por exemplo, tenho uma dor muito forte, que são duas adolescentes em casa, que se tem uma coisa que hoje me desequilibra, me desestabiliza, é o estresse, a divisão da casa, dos hábitos, da família. Então, assim, acho que está faltando alguém cutucar essa minha dor de uma forma intensa. Tudo que a gente gasta é wallet share. O que é wallet share? É uma participação na carteira do cliente. O cliente não tem 20 vezes aquele dinheiro. A menos quem é muito rico, né? Mas quando você está ali gerenciando um orçamento seu, familiar, você vai escolhendo todos os meses. Ah, sobrou um dinheirinho. Vou investir numa consultoria de estilo, ou eu vou comprar roupa, ou eu vou viajar com a família, ou eu vou contratar uma personal organizer, ou eu vou contratar uma designer de interiores, entendeu? A família tem muitas vontades, né? Tem muitas prioridades. Então, é importante a gente mexer na dor. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.